50 milhões de pessoas são viciadas em internet. Só no Brasil foram registrados 4 milhões e 300 mil dependentes da web. Se for por em horas, acho que umas 20. A internet está na nossa mão, com o celular o tempo inteiro, então, larga a mochila e já tira o celular do bolso. Quando um internauta passa a ser considerado um cyber-viciado, e quais os riscos desse comportamento? Eles começam a gostar, ou ter o maior prazer com aquilo. E isso vai tomando cada vez mais tempo do seu dia. Muitos pais que trazem aqui pra gente que os filhos estão caindo de sono na sala de aula, que passaram a madrugada nas redes sociais. Primeiro passo, sábado, meio-dia e meia.